12 horas e 21 minutos, chegou o momento, hoje é aniversário da cidade, mas quem ganha o presente é você e eu quero te dar 100 reais, tem que participar do nosso segredo do cofre e o nosso segredo do cofre tem... o que que tá acontecendo ali gente? o que que é aquilo ali meu Deus? tá tudo bem ali gente? ah, estranho né, o jeito que ele fala o telefone quem é gente? é o Fran, é? ah não, tá, tá tudo bem? tá tudo ótimo? ah, ele é da feijoada ah, ele é da rifa ele é da feijoada, ele é da rifa 12 horas e 22 minutos tem segredo do cofre aqui no nosso programa da comunidade são 100 reais com oferecimento da Madame Itadá Semi Joias Madame Itadá Semi Joias fica ali na João Valério bem em frente, não é João Valério, é Rua Pará na Rua Pará, bem em frente ao Sabor Ami Cris, um grande beijo Cris tá viajando, mas você pode comprar a sua Semi Joia com garantia infinita lá na Madame Itadá e as joias lá e Semi Joias lá são exclusivas, tá? tem dois sorteios essa semana um vai ter que sair hoje, que hoje é aniversário da cidade eu quero dar os 100 reais pra alguém vou ficar doida, galerosa vai ficar doida aqui, 40 eu tenho que dar os 100 reais pra alguém vamos lá, coloca aqui a combinação 12 horas e 22 minutos põe aqui pra mim a combinação lembrando que a gente não pode dar dica porque a gente tá mostrando pra vocês já quais são as combinações só leva os 100 reais quem assiste o programa e vê quais foram os números que já foram chamados então eu quero que o telespectador acerte agora vai ter que acertar agora atenção telespectador do programa da comunidade vê se atende animado esse telefone, pelo amor de Deus que é difícil conseguir a ligação aqui, todo mundo liga ao mesmo tempo alô Oi, quem fala? É o Mau Mau? É Mau? Marlon, Marlon Marlon, Marlon, meu filho Marlon, vem cá, como é que tá aí o feriado? Marlon, é aí na tua casa? Baixa o volume do televisor aí, vai, baixa Tá bom Tá bom? Tá bom, vai fazer isso Pode ficar melhor, não pode? Com certeza Me ouve só pelo telefone Baixa o volume da televisão Marlon, que eu tô me ouvindo aí na tua casa Tá bom? Marlon, me dá Nós temos aqui 10 combinações De 1 a 10, vamos lá Me dá uma combinação Escolhe uma Marlon, escolhe uma Vou escolher a 7 Combinação 7 Vamos lá A combinação 7 é 5-1-37 Será que o Marlon ganhou? Atenção Não Não ganhou o Marlon Ô Marlon Não ganhou Um beijo, feliz dia da cidade aí Feliz aniversário da cidade Põe mais uma ligação, Flávia Tem como botar mais uma ligação? Não tem como botar Mas dá pra chamar Eu fico aqui falando Até vocês conseguirem Ou não Depois Tá, então vamos lá 12 horas e 24 E eu fico impressionada Com a cara da Cheia Evna Cheia Evna, tá vendo? Eu pedi a Cheia Evna Tem uma ligação Tem uma ligação Tem uma ligação Vamos lá Ela é tímida Ela não gosta de aparecer Atenção Tela espectadora na linha do programa Não diga alô Diga alô Pode dizer alô Mas diga um alô animado Alegre Segredo do Cofre Tá te dando 100 reais Não é todo dia que a gente ganha 100 reais Alô Alô Uhul 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 Baixa o televisor Uhul Uhul Tá ótimo Já ouvi já Faz assim ó Baixa o volume do televisor Vai Me ouve só pelo telefone Tá? Já? Tá Quem tá falando? Rosilene Rosilene? Tá Tá bom Rosilene Rosilene Rosilene, minha filha Tu fala de que bairro? Zubim Zumbi 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 Rosilene, me conta aqui 100 reais da madame Tadá Quer levar esse 100 reais? Quero Me diz aí uma combinação Eu vou acertar Tu vai acertar? Confiemos De 1 a 10 Me diz qual é o número Número 4 15,93 15,93 15,93 O número 4 15,93 Será que a Rosilene do Zumbi ganhou? Não, Rosilene Não ganhou Mas até o fim desse programa A gente vai ter que ter um ganhador Porque eu quero dar esse 100 reais Pra alguém hoje Se não ganhar no segredo Eu vou tirar 100 reais do meu bolso E vou dar pra alguém hoje Aí vocês olham Mentira, não vão fazer isso não Brincadeira, tá? Não vão fazer isso não 12 horas e 26 minutos Você que tá acompanhando O nosso programa da comunidade Fica ligado com a gente Ainda tem segredo do cofre hoje É só ligar 3307-3951 E 3307-3952 Olha Uma reunião realizada Hoje Realizada na sede Do Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística O IBGE Apresentou alguns detalhes Do Censo Populacional Que vai acontecer em 2020 E a gente vai ver agora Serão visitados Mais de um milhão de domicílios Em 62 municípios O esforço é para que Nenhuma família Fique de fora da pesquisa Os resultados do Censo Eles ficam pra sociedade E a gente precisa Contar com a sociedade A gente precisa contar Com essas instituições Pra que nós possamos Realizar essa operação Pra que nós possamos Garantir a qualidade dos dados O Censo Demográfico Conta com a população Para ter informações Importantes Que contribuem Com as políticas públicas E o planejamento Público também Na próxima pesquisa Foi acrescentado Um item bem especial Voltado aos autistas A opção dos autistas Foi algo que veio Do governo federal De cima pra baixo Então foi um decreto Que a gente tem que cumprir Segundo o IBGE Até o final deste ano Serão publicados Os editais Para o processo seletivo Dos profissionais Que vão atuar no Censo Estima-se que serão necessários Mais de 2 mil recenseadores Doze horas e vinte e oito minutos Vem cá Vem aqui o minho da rifa Da feijoada Problema não Como é teu nome? Valdenor Valdenor, tudo bom Valdenor? Tu tava falando com quem Valdenor? Fala aqui no microfone Senão ninguém vai saber Estava falando com a assistente social E fez um contato Temos uma visita Pra fazer agora Às 14 horas Estava combinando Então tá tudo bem Eu vou achar estranho O posicionamento da pessoa Pra falar o telefone Não tem problema não Vamos lá Me convida todo mundo aí Deixa eu ver aqui Essa rifa Essa rifa aqui O que que é essa rifa aqui? Sorteio de ação social entre amigos Sorteio de ação social entre amigos Essa rifa ela tem o objetivo De ajudar o projeto Pequenos Adoradores Que ocorre na comunidade cristã Pouco Santo, Nova Cidade Trabalha com crianças De 4 até 10 anos de idade E são diversos tipos de ensinamentos Inclusive o ensino religioso A parte pedagógica Que nós trabalhamos com profissionais formados Pela UFAM Que a irmã Cláudia é licenciada em música A Tainá é licenciada em dança A irmã Claudete também é licenciada em pedagogia A Carla Michelle Elas trabalham com essa criança ensinando A parte pedagógica e também a atividade cristã Quem quiser comprar a rifa vai fazer como? A rifa ela pode ser adquirida por um link Esse link ele está na página da associação dos cabos e soldados Eu sou diretor do serviço social da associação dos cabos e soldados Então nós publicamos um link Você pode acessar esse link e se cadastrar E lá você vai dizer a quantidade de rifas que quer Pode efetuar essa contribuição Através da conta corrente que está na imagem E você vai estar contribuindo, concorrendo a prêmios Ajudando esse projeto E também esse projeto ele visa ajudar um sargento nosso da Polícia Militar Que naquele temporal do dia 27, mas ele perdeu as suas coisas Houve um alagamento no Jorge Teixeira e perdeu as suas coisas Então esse projeto também visa ajudar o nosso sargento da Polícia Militar Então o link para poder acessar a rifa, qual é o link? Na página do Facebook, acesse Amazonas Você pode acessar, clica no link, cadastra-se, contribua e concorra Quando é o sorteio? Dia 26 Dia 26 agora É sábado agora? Isso, dia 26 sábado É uma forma que eu tive para tentar atingir o máximo de pessoas possível Porque se for vender individualmente também a gente não consegue E eu vou estar entrando em contato com as pessoas A gente está aí para isso, para poder auxiliar e melhorar a chegada da informação Ao maior número de pessoas possível Então quem quiser comprar a rifa, não precisa comprar aqui o papel Você pode acessar o link que está lá na página do Facebook Como é o nome do perfil? ACS Amazonas Você pesquisa Você entra na página da ACS Clica no link, cadastra-se, colabora E também pode comprar a rifa pelo WhatsApp Entra em contato pelo WhatsApp e pega outras informações aqui com o nosso entrevistado Tá ótimo, obrigada Eu agradeço Obrigada por ter vindo Mas eu queria aqui, que ontem eu não tive a oportunidade, correndo atrás disso De parabenizar o meu pai, né? Eu não tive a oportunidade de ir na casa do meu pai Mentira que tu não foi na casa do teu pai, no todo aniversário dele? Certo Olha, não tem bolo para ele hoje não Como é o nome do teu pai? Valdemar Rodrigo Seguim Se você não tem bolo para ele não, ele está querendo se limpar aqui, hein? Põe uma música romântica aí, Ricardo Põe uma música sentimental Demora porque o processo é lento Ele vai culpar a internet Vai Fala o que tu quiser para o teu pai, vai Então, pai, eu não tive a oportunidade, o senhor sabe o motivo O senhor acompanha a minha vida E eu quero agradecer ao senhor pelo ensinamento, por tudo que o senhor tem feito Pela nossa família E dizer que eu lhe amo muito E lhe parabenizar, dizer que o senhor é um grande pai E vou aí na sua casa daqui a pouco dar um abraço Vai agora lá, acabou Senão tu vai sair do testamento Vai agora lá Um grande beijo Ricardo, né? Valdemar Rodrigo de Lima Um grande beijo, seu Valdemar Felicidades, muita alegria Eu, o senhor, dava um pedaço do seu bolo para ele Voltar aqui ainda, hoje ou amanhã E trazer para mim esse pedaço de bolo Que é para dar mais trabalho para ele Nossa, obrigada Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo Vai, segue a Dani Segue a Dani Isso, segue a Dani 12h32, o que é que tem hoje? Corre, 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 corre Tem segredo do cofre, tem segredo do cofre Vamos lá, 12h32, não diga alô, diga segredo do cofre Nem é isso, agora é premiado Põe para mim aqui as 10 combinações Algumas combinações já saíram Eu não vou dar dica porque aí é demais O segredo do cofre é para você poder assistir o programa E participar do programa Então, você liga para cá, 3307-3951-3307-3952 3307-3951-3307-3952 Liga para cá para poder participar do nosso segredo do cofre Conseguiu a ligação? A gente estava com a pessoa na linha Olha, fica ligado aqui porque alguns números já foram chamados aqui, hein? Vou dizer não, já sei alguns números Inclusive eu fui chamado pela Rosilene Conseguiu a ligação? Não Conseguiu a ligação? Vamos chamar o Emerson na volta, a gente faz mais um segredo do cofre Emerson Isso mesmo, agora é comigo diretamente no Shopping da Maquiagem No Sintrão, na Epaminondas E olha só quem está comigo aqui, ela Ale, tudo bom, Ale? Tudo bom, Emerson e aí, como é? Feriadão e você está como? Feriadão, estamos trabalhando, graças a Deus E já estamos aqui no Shopping da Maquiagem Para mostrar para vocês todas as novidades E o que? Ofertas, ó Já vamos começar com a nossa oferta do nosso creme de 1 quilo 7,70 reais Mentira, como é que é isso? 7 reais, 1 quilo de creme? 1 quilo de creme, 7 reais e 70 Temos várias opções aí para você que é cacheada Para você que tem o cabelo liso E além desse aqui, temos também muitas outras ofertas De produtos com 50% de desconto, viu? Olha só, para você não perder a oportunidade Atenção, minha amiga Meu amigo de salão de beleza Corre para cá Inacreditável 1 quilo de creme, 7 7 e 70 Corre para cá para aproveitar e pegar os seus Isso mesmo, agora mostra a loja Todo mundo comprando, aproveitando e economizando Hoje é feriadão Hoje é quinta-feira, aniversário de Manaus 350 anos Vamos funcionar até que horas? Ó, Epaminondas, Zona Leste e Eduardo Ribeiro Abertas até as 15 horas Então aproveita, dá tempo Só correr lá, fazer suas compras tranquilo Aproveitar o feriadão Aproveita e vem para cá Estaciona, que está fácil de estacionar E vem logo com a gente Isso mesmo E tem muito mais, hein amiga? Temos, sim Temos os nossos esmaltes de 1,25 Várias cores aí para você aproveitar Já vem, compra Já tem aqueles neons também lindos Já pronto para o carnaval, viu Márcia? Vamos lá, levar uns para você Para você pintar as unhas aí Uma de cada cor que nem as minhas Então já aproveita, vem aqui Garante os seus esmaltes Olha o tamanho dessa loja Mostra a loja A variedade A quantidade Você só encontra aqui Endereços da economia Vamos lá Temos a loja que nós estamos aqui Na Epaminondas Em frente ao Colégio Militar Temos a Eduardo Ribeiro Próximo ao relógio Galeria Rocha Lá na Rocha dos Santos Perto do mercado E tem a da Zona Leste Bem em frente A Cidade Leste Isso mesmo Olha a Duda aí, gente Mostra a Duda Mostra a Duda Leão, mostra a Duda aí Ela vai te atender aqui Na loja da Epaminondas Vai sim A Duda e todos os meninos Estão aqui esperando por você Pronto para te atender Então vem aqui com a gente Estamos esperando por você Isso mesmo Senhoras e senhores Boomerang Eu volto contigo Márcia Ah, e parabéns Manaus Parabéns Manaus Pelos seus 350 anos Estamos muito felizes De estar aqui Volto contigo, Márcia Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Não mostra aqui Fecha, fecha 12h36 A gente vai para o intervalo A gente volta já, já Não sai daí, não Tchau 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 Tchau